Fazia bastante tempo que eu não me emocionava com uma história, que eu não encontrava um livro que provocasse tantas emoções, tantas sensações, inclusive sensações físicas, mas isso aconteceu recentemente com a leitura de Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay, um lançamento de 2021, e que eu trago pra cá, pro canal, com muito orgulho hoje pra vocês. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa experiência de leitura, inclusive porque ela foi feita em audiolivro, então tem toda uma outra coisa permeando aqui essa experiência, e eu vou comentar tudo isso com vocês já já, depois da vinheta. Bom gente, eu não sou uma leitora tão experimental assim, tô começando a experimentar outros formatos, né, esse foi o meu primeiro audiolivro, eu tô com um livro físico aqui porque depois a Companhia das Letras enviou, esse livro foi enviado em parceria, e eu li então, num primeiro momento, como eles disponibilizaram antes, esse audiolivro, e foi uma experiência incrível, foi uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia gostar tanto, mas eu acho que muito tem a ver com a própria voz da autora, foi ela que narrou essa história na gravação, e ela colocou toda uma interpretação que eu acho que fez a diferença nessa conexão que eu tive com a história. Enfim, eu já vou comentar tudo isso com vocês, mas antes de mais nada, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia, aproveite pra dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui, e se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante, deixa um joinha nesse vídeo, e compartilha com quem também gosta dele, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Também confiram tudo que eu deixo aqui embaixo, na caixa de descrição do vídeo, porque sempre tem informações relevantes, links importantes, inclusive pros livros da Aline, e também pra grupos que eu tenho no Telegram, pra os apoios que eu tenho também aqui do canal, enfim, todas as informações estão sempre aqui embaixo. Bom, gente, eu não quero me estender muito, e eu não vou me atrever a ler nenhum trecho desse livro pra vocês, porque eu acho que depois da narração da Aline, nada se compara. E ele é um livro todo diferenciado, né, ele tem toda uma cadência, que é a marca registrada já da Aline, a gente viu isso também no Peso do Pássaro Morto, que foi o seu primeiro livro, que vendeu muito bem, que teve uma recepção excelente, eu já comentei um pouco ele aqui, mas não tem resenha, porque na época que eu li, eu não me conectei muito com a história, tava num período difícil da minha vida, então acho que isso afetou a minha leitura, mas eu gostei bastante daquele livro, só que esse aqui, pra mim, gente, é bem melhor. E isso é muito bom, né, que os autores vão se superando a cada livro que escrevem, eu acho que aqui a Aline conseguiu desenvolver tudo que ela já tinha começado lá naquele primeiro livro, não que a história seja uma continuação, mas digo de experimentação estética mesmo. Esse livro, essa pequena coreografia do Adeus, fala da história da Júlia, uma mulher que teve vários problemas durante o seu crescimento, durante o seu amadurecimento, ela teve problemas familiares, ela cresceu num ambiente bastante hostil e muito carente de afeto. Eu acho que isso é muito importante que se diga. Se vocês virem a variação aqui da luz, é porque a gente tá num dia nublado e tá assim, sai o sol, daqui a pouco volta as nuvens, enfim. Gente, eu vou ficar nesse lugar mesmo porque tá difícil hoje o horário da gravação. Mas isso não impede que eu exalte esse livro, né, eu acho que aqui, quando ela conta essa história da Júlia, que passou por tantos perrengues, que teve assim, uma infância difícil, que teve uma relação conturbada com a mãe e com o pai, a gente se sensibiliza com muitas coisas. Aqui atrás o Carrascoza, que é um autor que eu gosto demais também brasileiro, fala que ela retrata muito bem a condição humana em todo esse paradoxo que ela tem, né, de ser ao mesmo tempo precária e redentora. E é exatamente isso que eu acho desse livro. Ele mostra praticamente a falência das relações humanas ao mesmo tempo em que mostra como a gente consegue, ao longo da vida, se conectar, né, mesmo que pareça impossível em outros momentos, a gente consegue se conectar com as pessoas em algum ponto, a gente encontra quem nos acolha, né, isso é muito, muito legal. Mas, não vou mentir pra vocês que é difícil, no primeiro momento, passar por essas páginas que, a princípio, são só sofrimento. Não é só sobre isso o livro, mas as primeiras páginas, as primeiras partes, sim. O livro tá dividido em três partes, né, que vai basicamente, né, infância, adolescência e vida adulta. E a gente vai vendo como, aos poucos, a Júlia vai tentando entender o que se passou, entender quem é a família dela, entender quem ela é no meio disso tudo. E é aí que se dá essa coreografia. Uma coreografia em que ela, ao mesmo tempo, se aproxima dos pais e se afasta, tentando criar a sua própria identidade, tentando entender que ela não é aqueles pais, que ela não precisa repetir tudo aquilo. E é claro que essa é a minha interpretação subjetiva, né, não é apresentada assim a coisa. A gente vai entrando na história por meio das lembranças da Júlia e de episódios muito específicos da sua infância, da sua adolescência e dessa relação bem direta com a mãe. O pai, pra Júlia, é uma ausência, né, o pai, em algum momento aqui, logo no começo, eles se separam, né, os pais dela se separam e o pai sai de casa. Então, a convivência mais direta mesmo é com a mãe. E, assim, é uma série de feridas que elas vão ter que enfrentar juntas, porque a mãe também passou por muitas coisas, a mãe também tem uma série de carências, carências afetivas pelo casamento que não funcionou pra ela, a falta de amor, o problema com a própria mãe dela também, a Júlia não vai conhecer direito a avó, né, então, a gente tem também essa cadeia de mulheres que passaram por desatenção, que passaram por abandono, vários abandonos de várias ordens, né, e a Júlia vai entendendo isso muito aos poucos, né, no princípio ela começa com essa postura de julgar muito a mãe, de reclamar muito da mãe e de adorar o pai. Aos poucos, ela vai percebendo que o pai também tem os seus problemas, que nada, nenhuma relação é perfeita, e também começa a reclamar do pai, né, e eu acho que o livro, nesse sentido, ele é um pouco otimista até, porque ele vai caminhando pra um entendimento, pra uma compreensão, pra uma... como se fechasse o círculo, né, da vida, assim, como se as coisas voltassem ao ponto de origem e ela conseguisse algum tipo de redenção. Não quero dar muitos spoilers sobre a história, mas eu quero dizer que a forma como a Aline narrou isso no seu audiolivro fez toda a diferença pra mim, porque eu pude ver que aqueles sinais gráficos que estavam aqui tem muito a ver com a entonação com que ela gostaria de passar pra gente, né, quem não teve a oportunidade de ouvir esse audiolivro, eu acho que é uma boa experiência. Mas a Aline faz isso muito bem, de marcar aqui, na escritura mesmo, tudo o que ela quer passar com o tom da voz, com os movimentos do corpo. Em muitos pontos, esse livro parece livro de teatro, um texto dramático, porque ele, inclusive, coloca entre parênteses as ações dos personagens. Agora, lavando os pratos, se virou, virou de costas, virou de frente, enfim, vozes na rua. Então, eu me lembrei muito de textos dramáticos nesse sentido. Talvez seja influência da própria experiência da Aline nesse sentido também, porque ela é atriz, né. Mas, enfim, o livro se configura mais ou menos desse jeito. As pessoas falam que é prosa poética. Eu não gosto muito dessas delimitações, eu acho que é prosa e tem uma configuração diferente, mas não necessariamente que é da poesia, enfim. E o que mais me incomoda, na verdade, não é o texto da Aline, não me incomoda em nada, me incomoda que eu vejo, às vezes, comentários, já vi umas duas vezes em grupos por aí, uma pessoa dizendo que o livro da Aline é só colocar o enter ao final de cada frase, e que já estaria pronta a prosa dela. Eu acho isso um absurdo completo, acho que a pessoa que diz uma coisa dessas tem, no mínimo, um despeito pela prosa que a Aline faz, porque ela é muito mais do que essa disposição espacial na página, embora seja muito influenciada por essa disposição espacial. E nesse aqui, eu acho que muito mais que no Peso do Pássaro Morto. Nesse aqui, ela brinca também com a grafia, colocando muitas vezes palavras em itálico, palavras com a fonte maior ou menor, coisas importantes, sentimentos de carência absurdo sendo expressados com letra minúscula, o que vai fazendo todo um efeito gráfico na gente, né? Então, eu acho que ela é perfeita nisso de aliar, de usar a forma para expressar esse conteúdo que ela quer. Nem sempre os autores conseguem esse equilíbrio entre forma e conteúdo. Às vezes é muito forma, às vezes é muito conteúdo e pouca forma, mas a Aline brinca com todas essas possibilidades que a escrita tem. E quando ela narra também, é incrível, porque ela coloca a entonação que ela imaginou, né? Então, fica muito mais saboroso. Palavras escritas com letra maiúscula para dar um foco nela, palavras que são importantes também, ou escritas com letra minúscula para dizer o quanto aquela palavra falhou, né? Expressões que seriam inadequadas, como desejar que a mãe não estivesse perto, são escritas em letra pequena, enfim. Tudo isso vai dando todo um efeito. O que eu gosto muito da prosa da Aline é a sinceridade com que ela narra as coisas, as relações humanas, a forma como ela não oculta toda a podridão, a feiura que há em relacionamentos tóxicos, mesmo que esses relacionamentos estejam dentro da própria família. É sempre um tabu para as famílias brasileiras lidar com o fato de que famílias têm problemas, né? Mas a Aline escancara isso e eu gosto bastante. Nesse sentido, ela me lembra a Helena Ferrante com essa honestidade, com essa sinceridade, né? E não quer dizer que ela emite a Helena Ferrante, nada disso. Só me lembra porque eu fico com essa mesma sensação de escancaramento de verdades que a gente joga para debaixo da pete. Outra coisa que eu não comentei é que esses espaços gráficos que ela usa aqui na hora de escrever também brincam com o ritmo da fala, né? E ela vai colocando esses espaços para a gente ser obrigada a pausar coisa que a gente não está acostumada a fazer. Além disso, em alguns momentos, essas palavras em itálico, por exemplo, ou em letra minúscula, fazem a gente pensar em sussurros, né? Em coisas que não deveriam estar sendo ditas, mas estão. Ou que não deveriam estar sendo sentidas por uma criança e estão. Enfim, é um livro muito bonito que vai fazer a gente perceber como é uma relação familiar tão íntima, tão complicada. Vai fazer a gente perceber sobre a relação tão direta que existe entre mãe e filha, os problemas, as partes também, as ternuras que existem nessa troca. E vai mostrar muito bem o crescimento de uma personagem que depois vai encontrar a sua outra família, a família que ela escolhe, né? Outros amigos, pessoas com as quais ela se aconselha. E aí a gente vai renovando um pouco também da fé na humanidade nessas partes, sabe? Fora tudo isso, existe uma poesia muito forte mesmo na forma como ela lê o mundo, como ela lê essas cenas. Por exemplo, tem um trecho que ela diz Não havia mais espaço no rosto para o tanto de tempo que já passou falando de uma mulher que está com a pele toda enrugada, né? Que ela é muito velha. Não havia mais espaço no rosto para esse tempo que passou. É uma das provas da poesia que a Aline também consegue capturar aqui. E, assim, gente, eu poderia ficar falando horas e horas, mas, na verdade, eu quero muito que vocês passem por essa experiência de ler a Aline Bey, de escutar a Aline falando, porque quando ela coloca isso na prosa, quando ela cria esses personagens, ela consegue fazer um encantamento na gente. Eu fiquei muito presa nesse livro, talvez por causa da narração oral da Aline, mas acredito que lendo também, agora eu folhei quase todo o livro, quase metade dele, para poder conversar com vocês e fiquei novamente submersa aqui, né? Então, acho que é de qualquer forma, de qualquer jeito, ela consegue fazer isso muito bem. E outra coisa que eu queria comentar rapidinho com vocês é sobre essa experiência de audiolivros, né? Eu comentei no Instagram, vou deixar o post aqui embaixo, sobre o quanto a gente não tem muita prática de ouvir. Isso vale para tudo na vida, né? A gente não ouve muito as pessoas. Hoje em dia, a gente está muito voltado para a gente mesmo e escutar alguém contar uma história é algo que requer um certo esforço. Ainda mais quando a gente fala de um livro, um livro de ficção. Então, escutar um livro de ficção foi uma experiência incrível para mim, porque me fez parar para escutar. E eu não consigo nem fazer outra coisa ao mesmo tempo, né? Eu até comentei assim, ah, eu sei que tem gente que lê audiolivros para poder ler enquanto faz outra coisa e ganhar tempo. Eu sei que a vida da gente é uma correria e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que se propor uma experiência diferente como essa vai fazer a gente lidar de uma forma diferente também com a própria, com a escuta, né? Com o estar presente, com o estar ali para aquela história, prestar atenção na pessoa. Ouvir um audiolivro para mim foi um convite à pausa, né? Um convite à entrega a essa voz do outro que eu estava negligenciando tanto. E eu acho que vale fazer esse esforço pelo menos uma vez na vida, sabe? Agora, a partir dessa experiência tão positiva, eu vou começar a escutar mais audiolivros. Eu estou com esses planos porque eu acho que a gente tem muito mais sentidos no corpo do que a gente aproveita, né? A gente que vê, a gente que tem a visão, essa habilidade da visão, a capacidade visual, a gente se prende muito à imagem e a gente está vivendo a era da imagem. Mas, isso nos acelera muito. Então, eu fiquei pensando no audiolivro como uma proposta para desacelerar. Se vocês não tiverem nenhuma ideia de por onde começar, comecem pelo livro da Aline. Eu acho que realmente é uma boa porque poucas pessoas colocam tanta interpretação numa leitura como ela coloca no seu próprio livro. Gostei muito dessa experiência. Recomendo demais esse livro para vocês. Recomendo mais esse que O Peso do Pássaro Morto, tá? E, assim, se a Aline for ver esse vídeo, Aline, muito obrigada por escrever, por trazer essas histórias. Eu acho elas incríveis. Obrigada, Companhia das Letras, por ter enviado o livro e também disponibilizado o áudio porque foi fantástico passar por isso. E, enfim, mais uma recomendação forte de uma leitura que me marcou e eu espero que marquem vocês também. Comentem aqui embaixo se vocês já leram qualquer coisa da Aline. Vou adorar saber. Muito obrigada pela companhia. E até o final do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.